Em Parintins, o coronavírus já fez oito vítimas fatais. No município, 119 pessoas contraíram a covid-19. É a terceira cidade do Amazonas com a maior incidência da doença, atrás apenas de Manaus e de Manacapuru. Com o agravamento dos casos em Parintins, o Tribunal de Justiça do Amazonas determinou que, em 30 dias, o governo estadual construa 13 leitos de UTI em dois hospitais da ilha Tupinabarana. Em decisão parecida, a Justiça do Amazonas também reconhece a gravidade do avanço do coronavírus no município de Itacoatiara. Na cidade, que fica na região metropolitana de Manaus, a Justiça determina a construção de pelo menos 10 leitos de UTI no hospital da cidade. Além da construção de leitos de UTI, o combate ao coronavírus ganha um novo reforço. Habitantes de Itacoatiara estão obrigados a usar máscaras em locais públicos. Quem for flagrado sem máscara pode pagar uma multa que chega a 300 reais.